Os relacionamentos estão no centro de tudo. Estima-se, no mundo atual, 75% da população de todo o planeta vivenciou algum tipo de traição ou perda, trauma de forma direta ou acidental. E quase todas as nossas perdas têm a ver com relacionamentos. Deus é um ser relacional. Por que isso é importante? Porque significa que Deus nunca está sozinho. E como fomos feitos, a imagem de Deus quer dizer que também nunca ficamos sozinhos. Convém dizer que a solidão é diferente de solitude, que é algo que faz bem. Solitude é tirar um tempo de tudo para pensar a respeito do mundo, de nós mesmos, da nossa família, nossos amigos. A solitude é um refúgio. É um lugar de descanso, de recarga de energia, de aprendizado em contato com o Espírito Santo no silêncio. Não é disso que estou falando. Estou falando de solidão, da sensação de que ninguém se importa, de que ninguém nos acha importantes. É estar sozinho no mundo. Mas a verdade é que você nunca esteve sozinho. Deus nunca esteve sozinho. Deus nunca fez absolutamente nada sozinho. Essa é a beleza da santa trindade. Sempre existiu um relacionamento entre essas três entidades da trindade. E nenhuma delas jamais esteve sozinha. E nenhuma delas foi rebaixada ou absorvida pelas outras. E é aí que mora a beleza de tudo. É uma grande dança de mutualidade e nós fomos feitos à imagem, natureza e semelhança de Deus. E não estamos sozinhos. A primeira coisa não boa que aparece nas Escrituras é que Adão acreditava estar sozinho. Ele nunca ficou sozinho. Ele não tinha sido criado na solidão. Ele estava cercado pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa foi a primeira coisa não boa. E tudo que não é bom não pode vir de Deus. Uma das maiores mentiras que existe é que estamos sozinhos. A minha vida inteira, por vergonha, por causa de tudo que eu tinha passado, acabei sendo levado ao isolamento. Mesmo no mundo de hoje, é sabido que os vícios ganham força com o isolamento. É dentro de uma comunidade que uma pessoa se torna uma pessoa. É por isso que a noção de comunidade de fé, comunidade familiar, comunidade racial, comunidade étnica, comunidade cultural, isso tudo é importante para nós. A família é importante. Os amigos são importantes. Tudo isso importa porque somos seres relacionais feitos à imagem de um Deus, que também é um ser relacional. Nós não devemos achar que existe algo mais profundo sobre o caráter e a natureza de Deus do que os relacionamentos.